Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu site, sou Lai. Simpática. Eu quero simpatia. Eu quero presença. Tá bom. Eu quero presença. Eu quero a estrela do Dia TV aqui. Tudo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dakota Monteiro. Meu é Laioli. E hoje a gente vai responder perguntas que vocês mandaram. É! Uh! Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você, por favor, curte o vídeo. Compete lá com seus coleguinhas que gostam de mim e dá like. E sim, se inscreve no canal também. Mas também, né, quem não é inscrito no canal é like. Todo mundo. Milhões de pessoas, muitas pessoas no Brasil. Que eu também preciso. Chique. Então tá, vai seguir ela também, mas me segue primeiro. Porque eu preciso mais. De seguir eu e seguir lá em todas as redes sociais. De se inscrever no canal de Lube Alcine pra não perder nenhuma notificação. E eu tenho um apoia-se, apoia-eu. E apoia-eu também, que também tem um apoia-se. Ai, cinco reais pra cada, a hora que todo. Olha, o meu é 15. Na verdade, tem cinco, 15 e 25. Várias opções. É, eu prefiro… Tudo bem, eu fico com cinco, então. E eu prefiro 15, porque aí você tem acesso a conteúdo exclusivo. Perguntaram, vocês já dividiram um boy? Se não, fariam? Não, a gente não… Entre a gente? É, acho que é entre a gente mesmo. Ah. Eu acho que a gente não faria, porque… Bom, as duas é pra ser. É, bom, tem isso. Não é difícil. Mas, nossos gostos também são diferentes. É, né? Nossa, são bem distintos. Eu gosto no pessoal mais alternativo, gosto no pessoal mais diferentão. Isso eu gosto dos moleques magrelos. Eu gosto dos moleques magrelos. Dos moleques magrelos e mal-humorados, sei lá. É, que não gostam de compromisso. E não me tratam bem. Desculpa. Por mim, não teria problema. Você teria problema lá de boy? Não ao mesmo tempo… Tipo, ao mesmo tempo, no mesmo passo… É, você tava pensando. Tipo assim… Ah, a gente tá numa balada, ele beija eu, depois beija tu? Não. Aí, por mim, tudo bem. Vamos falar das duas alternativas. Beijar as duas, beijar a mesma pessoa. No mesmo dia. Eu não tenho problema. Uhum. Eu também não. Peraí. Tá. Não, tenho não. Porque se eu tiver problema… Eu não tenho gengivite, não tem problema. Ah, eu também não tenho. Não tem nada disso. Então, tipo, não teria problema. Agora, tipo assim… As duas… Transar a três. Eu, você e o boy. Não. Uhum. Eu não… Já tentei fazer isso com a amiga e não deu certo. É. Que eu fico rindo demais. Eu rio demais. Então assim, eu me broxo. Aí eu broxo a minha amiga e broxo o cara. Porque ele acha que eu tô rindo a dele. Mas na verdade, eu tô rindo dela com ele, comigo. É, eu gosto de rir do sexo. Eu acho legal. Só que tu… Só que com ele, eu rir, né, no caso. Imagina, tá lá as 13, e o honrona pra mim! É! Eu tô aqui, olho pra Dakota. Depois sou eu, hein. Depois sou eu, hein. Deixa eu ver igual a pouquinho. Tá bem como… Quem vocês querem ver no próximo Corrida? Ninguém, né? Já perdi. Fuz, nunca me assistiu. Mas a menina não precisa. Brincadeira, deixa eu ver. Sabe a ela, aquela menina que faz os cabelos de comida, que faz as make criativas, que recuperou o Instagram há pouco tempo? Eu acho que ela seria perfeita. Sabe o que seria melhor? Tem uma pessoa que seria melhor? Cassandra Kaki. Cassandra Kaki. Eu acho que ela é uma drag babadeiríssima. Ela é uma dragzona. E informativa. E informativa, né. E ela informa não só a verdade, quando ela não sabe a verdade, ela escreve algumas coisas. Ela escreve algumas coisas também. Ela especula algumas coisas e faz também, porque é boa de roteiro. Gostei dessa pergunta. Como tá a experiência de morar na capital de São Paulo para as duas? Tá dando pra levar de boa? Capitão de São Paulo. Capitão de São Paulo. Aqui é São Paulo. Mas capital, São Paulo é São Paulo. É. São Paulo Estado e São Paulo Cidade. Você está em São Paulo Cidade. Aqui também é São Paulo Estado. É. Nossa, São Paulo é muito individualista, né? Você sabe que o Rio de Janeiro também é assim, né? Ah, nossa. O signo das duas é leão, então eu tenho certeza. Nós respondemos no vídeo passado, mas fala de novo. Ah, mas estão perguntando porque eles querem ver. Eu acho que tá de boa, tá de boa. É tipo… Eu acho meio solitário São Paulo. É meio… Ah. Hum, 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 hum. É meio solitário São Paulo, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha também. Eu reclamo, mas eu gosto. É, mas se mudar, eu acho ruim. Não, é tipo… Eu prefiro ficar sozinha de quatro horas por dia. Mas às vezes me dá tristeza que se eu quiser ver alguém, eu não posso. Eu fico, poxa, se eu quisesse alguém aqui agora… Eu não quero. Mas se eu quisesse alguém aqui… Mas eu não quero. Mas se eu quiser… Ah, é porque a gente fica no… Seria bom que se a gente quisesse, a gente saberia que poderia ter. Exato. Sei lá, morar sozinha é legal. Morar em São Paulo, tem vários acessos. Mas é meio solitário, é meio estranho. É bem solitário, é bem estranho. E a gente veio blogueira, já foi blogueira. Não foi mais solitário ainda. É? Porque a gente não tem tipo… Ai, todos os dias vamos pra firma ver nossos colegas. Uhum. E a gente não sabe quem é nosso colega de verdade também, né. Nunca tá pra saber quem tá se aproximando por interesse. Aí eu vejo quantos seguidores a pessoa tem. Eu falo, ai, tem menos seguidores que eu, então não tem interesse nenhum. Não tem nada ou não, é o contrário. Se tem menos seguidores, é porque tem interesse que eu. Se a pessoa tem mais seguidores que eu… Ah, tá, arrasou. Aí eu fico, ah tá, não tem nada a oferecer, amém. Ah, arrasou. Graças a Deus. Entendo. Ah, se fosse uma mulher fruta, como você seria. A mulher manga, eu acho. Eu gosto de manga. Eu gosto. Tá, eu seria uva, então. Eu adoro uva. Não, mas tem que ter características. A mulher melão, ela tem um peito grande. A mulher melancia, tem um copogredão. Tá, uva é por conta do tamanho das minhas bolinhas. Eu seria a mulher manga porque eu sou da rota. E porque é fácil de chupar. É porque é fácil de chupar. E deixa uns fébulos. Também. E porque solta o suco rápido. E é docinha. E é docinha. E ela não reclama. Ai… E eu sou uva porque quanto mais você pisa, melhor o vinho. O uva tem… Vamos falar sobre as raças das frutas. A uva tem arte de se fosse pessoa ser negra. Você acha que a uva é negona? Eu acho que é negona. Eu acho que é uva negona, aham. Eu acho que a manga é morena. Eu acho que a manga é moreninha. É moreninha. Igual você, moreninha. É. Eu sou uma coisa da roca, velho. O branco. Quem seria o branco? O branco é banana. Será? Eu acho que a banana seria aquele branco sertanejo que gosta de sertanejo, mas o Itália. Porque a banana também vem da roça. É… Mas o Gustavo Lino não é negro, por exemplo. Não, mas ele é um doce. Mas ele… Não sei. Ele é agro. Ah, ele é agro. Doce. Agro e doce. Agro e doce. A maçã, eu acho que é pera também. A pera seria branca de classe alta. Branca de classe alta. Porque, tipo, a maçã é boa. Ah, dá por aí. É. Agora, a pera, ela é tipo assim… Ai, a pera é outra coisa. É, porque se a pera é muito macia, ela não tem gosto de esfarelento. Se ela é muito dura, ela não tá no ponto. Então você tem que pegar ela bem, ela é fresca. É, se você… É muito difícil. O assunto foi pra outro nível. Eu também não sei onde a gente tá indo. Por um minuto, eu achei que a pera podia ser negra por um tamanho da bunda. Hum… Mas aí, você é negra, não tem medo. Então não. Qual foi a melhor coisa que aconteceu após a corrida para ambas? Virar sua amiga! Virar sua amigona! Ai, meu público te ama. Amiga, meu público te ama também. Não me ama não. Seu público que me xinga. Seu público me xinga. Mas eles engajam. O que vocês acham de ser drag menor de idade? Acham que tem algum problema? Ah, não. É uma pergunta inteligente? Não é inteligente, não é inteligente. É, meu público. Você começou a menor de idade, não começou? Aham, eu também. O que a gente acha? Errado, pode falar! Não, mas… Ah, de 15 pra cima já é adolescente, né? Já sabe o que vai. Já tem idade pra ser sensual. Quem? Eu não tô… Não, eu não tô sensual, tô toda coberta hoje. Eu também não. Você tá roqueira. Eu tô, roqueira e… Então a gente vai contra a manada. A gente… Não me perca como eu tô raspado. Mas tá cinza aí, com minúncora. Enfim… Minúncora é ótimo! É ótimo, mulher. É ótimo. Menor de idade é uma coisa, criança é outra. É. Então… Ai, é isso que eu quis falar, você… Eu falo bem, não vou passar. Menor de idade é uma coisa, criança é outra. Eu acho que depende do espaço que você está. Porque se você tá montada… Mesmo você tendo, tipo assim, ai, 15 anos, 14 anos… Eu não acho uma pessoa boa da cabeça pra estar num lugar público onde as pessoas oferecem bebida, droga… De salto alto. É, de salto alto, principalmente. Pode dar um problema no tornozelo… E na coluna, mais tarde, tá? Eu tenho uma probabilidade. É, a gente que é adulta, a gente que é prospéricas… A gente que tem as nossas sementes que a gente plantou ao longo dos séculos, né? Das décadas, que a gente tem décadas, né, século. Então, a gente tem como falar isso. Porque as nossas colunas já estão defeituosas no plano, né? Por causa do salto. Então assim, eu não acho muito saudável, menor de idade, ficar andando com o salto, porque vai estragar a coluna. É, e o calcanhar, e os glúteos e tal. E eu acho que assim, pode, não tem problema. Porém, com os pais sabendo o que a pessoa tá fazendo, sabe? Depende, porque tem pai que é homofóbico. Não, eu tô falando dos pais liberais, sabe? Aqueles que falam, eu sei que minha filha tá se montando, eu sei onde ela tá, eu sei com quem ela tá. Então tudo bem? Sim, às vezes chegam umas mensagens pra mim, tipo assim… Oi, Itacoa, tá tudo bem? Eu não sou assumida pra minha família. Nenhum dos meus amigos sabe que eu sou gay, mas eu quero me montar. Falei… Você tem alguns passos ainda pra ver o olho. Porra, mas… Você ainda tá lá, entre! Eu recebi uma mensagem assim, já recebi uma mensagem falando assim… Ah, você ganhou uma corrida, me dói cinco reais. Dói cinco reais, eu dou aqui na… Eles te pedem conselho e perdem dinheiro pra você. Como se eu fosse ir? Se a gente se juntar, a gente faz uma ONG, vamos. Ai, te dói dinheiro com conselho. Ah, e terminando o negócio assim, se você estivesse montando na sua casa só pra tipo, ai, fazer arte, etc, beleza. Provavelmente os espaços que você pode ocupar. Como usar Grindr? Como é iniciante assim? Tá, primeira coisa… Baixe no seu iPhone ou no seu Samsung. É, acho que é muito importante. É assim que começa. Segunda, cria sua conta no Grindr. Terceira, log na sua conta no Grindr. Exato, você tem que logar. Aí você coloca um nome e uma foto. Mas olha, depende do seu objetivo no Grindr. Exato. Não, eu acho… Você quer só transar ou você quer uma coisa máxia? Se você quer namorar pelo Grindr… É impossível. Eu que tive um relacionamento com o curso pelo Grindr. Mas tá aqui hoje. Cala a boca. É porque tipo assim, existem pessoas e pessoas. Eu sou pessoa hipersexual, que eu gosto de falar sobre sexo, etc, etc. Então funciona pra mim no Grindr. Agora, se você vai entrar no Grindr e ficar com aquele textão do tipo… Ninguém na comunidade agora quer namorar. Ninguém quer nada sério. Tem umas que pregam, né? No Grindr moda. Tem umas que vai lá pra pregar. Ai, Bih, fica tipo assim… Comunidade, comunidade… Não é a comunidade, você tá no Grindr. É. Vai conhecendo isso. Se você quer ir só pra uma pessoa sexual… Então você vai lá e você tira foto só do seu peito. Ou só da sua perna, ou só do seu glúteo. E coloca assim… Ai, coloca sempre umidade a mais que a sua. Ai, eu tenho 25, coloca 26 sigilo. Porque assim, vai dar pensar que 26 é centímetros. Aí quando ele for te ver pessoalmente e falar não tem 26 centímetros, aí você fala assim… Ah, não, era a minha idade. Aí você tem uma desculpa pra contornar… É Claudinho 24. Isso. Aí a pessoa vai achar um outro… Não, eu vi de idade. Né, de idade. Eu tenho 16. É isso. O que eu acredito? O Grindr é um lugar pra fetiche. Uhum. Então, se você colocar o fetiche que você tem, você vai conseguir dar uma nichada. Essas pessoas vão direto aí. Então você fala, tipo assim, ah… Claudinha… Bochecha. Claudinha, bochecha de sacola. Tipo, cabe três ovos dentro da boca. É, tipo, cabe muita rola, eu gosto de mamar. Aí a pessoa vai atrás de você pensando em enfiar a rola na sua garganta. Você, ah, gosto de foder no meio do mato. Ah, gosto de enfiar o braço no meu cu. Ah, gosto de cagar em mim. E por aí vai. É, aí… As pessoas que gostam do seu fetiche vão lá… Vão te caçar. Exato. Claudinha, escateira. É… Eli arrombado, por aí vai. É, Dakota, xerapedo. Todo mundo gosta. As pessoas vão falar, tipo assim, coloca uma foto de rosto. Você não é obrigado a colocar foto de rosto, porque às vezes você tá se escondo lá. Porque lá geralmente é casado e pouco, porque não é assumido. Aí, tipo… E muito padrão, tem muito padrão. Nossa, inferno. Às vezes você tá na sua empresa, você tá, tipo, no Grindr. Aí o seu chefe que é casado e come veado no sigilo… Tá, meu Deus. Vê você lá e foi tipo assim… Ei, Claudinho, não… Claudinho só fode no bareback? Claudinho só fode no bareback, não usa camisinha? Um perigo para a minha empresa. E ele demitiu. É. Se você vê uma pessoa que ela diz no perfil que ela não gosta de algo que você é, bloqueia de cara pra ela sair da grade. Porque você tá lá… Aí a pessoa não gosta de gorda, não gosta de oferminado. Aí você tá tirando o lugar de gente que poderia… Que gosta. É! Aí você apaga, você violeta, você mata a pessoa. É. E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Siga nossos conselhos, porque nós somos muito vividas. E valadeiras e lacres. Milagres, agora vai lá no meu canal. Porque hoje a gente vai visitar pontos turísticos de São Paulo. Um ponto turístico. Um. Mas se ele for caro pra entrar, nós vamos em outro. Tá. Bem… Ih, não esquece minha pós. Ah, tem uma pós. Tem uma pós também. Porque graças à pós eu consigo sustentar o canal e pagar a faculdade do André. Tem isso. Não que eu queira pagar a faculdade dele. Mas ele usa o dinheiro, ele faz o que ele quiser. É. Nomes apontadores, eu preciso ir aqui do lado. Inmaculado, você vai ver com a qualidade do – Um ponto pedro. Isso aqui vai dar conta para situations cumpras. Para você que as pessoas que você dizer com a qualidade do ... E o que é um ponto pedro... No ponto pedro.